Por favor, comparecer ao pódio. Monique Tristina Pinto, Abre o jiu-jitsu, por favor, comparecer ao pódio. Jackson Sousa dos Santos, Auei, Vigilina Masteno, Thomas Lacan, Inder, Vigilina, 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 ає拿其 Fourpoint, Allez, allez, se fassouir, Allez, Foucault , Aller, Aller, e Wall yak Woo I I I Aplausos 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 Moins de 6 minutes c'est bon Aplausos 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 Obrigado.